Amor Se perguntam eu não sei o que dizer Já estou me cansando de tanto explicar Não tem outro jeito, eu vou ter que revelar Que é namoro É namoro, pode crer É namoro, se estou contigo e mais ninguém É namoro, você sabe que vai mais além É namoro, se na cama pega fogo E nesse fogo você vira minha refém É namoro, eu não gosto do que nada proibido É namoro, não começa de ficar só escondido É namoro, é namoro, pode crer É namoro, se estou contigo e mais ninguém É namoro, você sabe que vai mais além É namoro, se na cama pega fogo E nesse fogo você vira minha refém É namoro, eu não gosto do que nada proibido É namoro, não acontece de ficar só escondido É namoro, é namoro, pode crer Você tem que dizer se é namoro ou amizade Eu só quero saber Já não dá pra viver Escondendo a verdade entre eu e você Meu amor Vamos acertar as coisas fora do lugar Se está comigo você pode contar É melhor eu ter a certeza Se perguntam eu não sei o que dizer Já estou me cansando de tanto explicar Não tem outro jeito, eu vou ter que revelar É namoro, é namoro, é namoro, pode crer É namoro, se estou contigo e mais ninguém É namoro, você sabe que vai mais além É namoro, se na cama pega fogo E nesse fogo você vira minha refém É namoro, eu não gosto do que nada proibido É namoro, não acontece de ficar só escondido É namoro, é namoro, pode crer É namoro, se estou contigo e mais ninguém É namoro, você sabe que vai mais além É namoro, se na cama pega fogo E nesse fogo você vira minha refém É namoro, eu não gosto do que nada proibido É namoro, não acontece de ficar só escondido É namoro, é namoro, pode crer Você tem que dizer se é namoro ou amizade